O esporte preferido dela é da perdido em bacilão Já tô sabendo, ela arranca o teu sim até quando você quer dizer não Então vai vindo Grandona, igual a vontade de se envolver Coidona, igual a loucura que eu quero fazer Já que tem pra escavamos, joga a gasolina É curva! É pega fogo, nós toma no meu capopo Fucou, fucou, vira oi, uma perna vai tremer No corpo a pouco, cada volta é um papogo Os vizinhos vão ficar doidos, é o barulho do prazer É pega fogo, nós toma no meu capopo Fucou, fucou, vira oi, uma perna vai tremer No corpo a pouco, cada volta é um papo Os vizinhos vão ficar doidos, com o barulho do prazer Mulher, olha o barulho do amor Olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor É só botar, 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 botar É só botar, tá concentrada, arrebentando o tom Não é segredo, a gente pega fogo Apaixonou, porque eu faço gostoso Pouca pausa, me pede de novo Cê tá pro moço, dono do cafofo Mas pega fogo, nós toitado, meu cafofo Voco, voco, vira olho, minha perna vai tremer No corpo a pouco, cada bota é um papoco Os vizinhos vão ficar doidos, vão barulho do prazer Vai pegar fogo, nós dois lá no meu cafofo Voco, 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 vindo, minha perna vai tremer No corpo a pouco, cada bota é um papoco Os vizinhos vão ficar doidos, vão barulho do prazer Mulher, olha o barulho do amor Olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor Essa botada, 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 botada É só botada, que é assentada, arrebenta no tempo Ela tem um movimento na cintura E abala toda a minha postura De biquíni vejo marquinha de sol Ela morena de raça e macereia Fica desfilando na areia Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Ah, se ela soubesse E quando ela passa Passa na minha cabeça Um monte de cena safada Ela tem duas Fortaleza joga o balcá-cima Na minha safada de portal Como pessoa rava Tomando sal de pio dental E calor quarenta graus Se ela me quiser é sal É que a bunda dela é um paraíso tropical Na minha safada de portal Como pessoa rava Tomando sal de pio dental E calor quarenta graus Se ela me quiser é sal É que a bunda dela é um paraíso tropical Ah, se ela soubesse E quando ela passa Passa na minha cabeça Um monte de cena safada Se ela me quiser é sal Se ela me quiser é sal Se ela me quiser é sal É que a bunda dela é um paraíso tropical Mais um sucesso no Henry Freitas Paraíso tropical Amigo Júnior, Galeguinho, Holodijal Eu sei que você sente tem algo pendente Um passado ou presente Ela não contou Então antes de seguir em frente Pare um pouco e pense Se vale essa dor Já pensou Ter que ficar sempre esperto Ter que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre com perto Ela não superou Vai querer apostar nesse amor Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Já pensou Ter que ficar sempre esperto Ter que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre com perto Ela não superou Vai querer apostar Cadê o gritinho dos solteiros aí? Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída Eu tenho o costume de não recusar E a galera da Paraíba tá comigo Alô, Wesley, meu amigo cego Alô, José Ilson Marcone de piacó Tio Cônia Bota o colete que lá vem bala Bota o colete que lá vem bala Calma, calma, não precisa brigar Menta em mil por cento 4.0 Vai começar Tudo vira terapia Não vou namorar Vou pegar suas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar Tu não é talarico Seu desejo me realiza Tô te querendo como ninguém Meus dois fudendo como cê quiser Sua perna tremendo Na, 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 na É a terapia Ai, que me deu isso É um pinto em mim Me apaixonei na computada Na minha exota, baby É só uma estrada Desse jeito que tu mexe Já tô camada Nosso cadão rolando Até de margada X-MAT Pra me dar, pra me dar Pra dançar e se emocionar 10 mil, bate e vaga Pra você curtir a montagem É terapia Eu vou pegar o que foi E porra, e porra É ruba Ela já vem de pé na perna Eu disse bem, cara Pra me dar, pra dançar e se emocionar Vou pimentar devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo Vou botar, botando nela Só ela me vê que ela já Já vem, cheguei Eu sou o Henry Cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top Vem, mas só se for agora Graus dos ex-quarenta graus Eu quero terapia De mil e cem Vou levar e adiante Vem me dizendo Que dinheiro é problema Faz por merecer Eu que faço valer a pena Moleque, boa feira Que faz investimento Financiar, ousadia Luca com festa na pata Sempre a ousadia Eu quero paz e manda E se ele tira onda O Henry tira de tsunami Sou no último volume Zé Povinho fica bravo Nasci pra ser padrão Nunca vou ser funcionado Eu sou o Henry Cheguei, mas tô saindo fora Deixa mais top Vem, mas só se for agora Andados ex-quarenta graus Eu quero terapia De mil e cem Vou levar e adiante É o patrão Breno Marovino Pink's Pet Cachaça Caranguejo Todo mundo junto com a terapia Toca, toca Mesmo em mil por cento Vai Vai começar mais uma vez Tudo vira terapia Terapia, terapia Eles falam Eles perguntam É trepa, é forró? Não sei É funk? É o Henry Sempre o Henry, né? Vamos lá Ela não escuta o trap Só escuta o Henry Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Parecia você beber pra mim Parecia um deserto Se quiser dormir comigo Mas o meu destino é certo Eu ando meio estressado Eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Ando como mais no mercado Outro dia uma fã deixou uma marca de papão No vento do meu carro O som do Henry é um vício Meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de Henry Só gosta de farra bebida e som alto Um Rolex pra cada país Cada um marcou um horário Eu não sei qual mais barulho entra Minha nave não me faz diário Todo dia eu tô na TV Mas nem sempre é pelo trabalho Às vezes é só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes alguma modelo fala de onde eu vim Fala pra caralho Elas acham que eu sou playboy Eu sou só um jovem milionário No maroto como pode Fiquei milionário Antes do vincenso Vou deixar a mosquinha forte Não vai ter jeito Vamos não ter lá de mão Marola 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 Cara, os paparazos tirando foto Isso é fome Alexa, toca terapia Ok, tudo vira terapia Queixinha da terapia Plim do alumínio Rave play Alô, amiguinha da putaria Daniel Ela não escuta o trap Só escuta o bem Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Vale se você beber Pra mim parece um deserto Se quiser tô bem comigo Mas o meu destino é incerto Eu ando meio estressado Eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu não como mais no mercado Outro dia um amor deixou uma marca De fato a do vidro do meu carro O som do erro é um vício Meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de erro Só gosta de farra e bebida e sonota Um Rolex pra cada país Cada um marca um horário Eu não sei qual é o mais barulhento Minha nave não é baseada Todo dia eu tô na TV Mas nem sempre é pelo trabalho Às vezes eu só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes algum amor Dele esquecer de onde eu vim Falar pra caralho Elas acham que eu sou playboy Eu sou só um jovem milionário Não maroto como o Corpo Deconect! Vou deixar duas crianças forte Não vai ter gente Vamos no Alexandre E vou marolar 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 Os paparras tirando fotos Mãozinha pra cima assim, ó Tu lembra da gente no quarto fazendo maldade Várias posições, vários modos, várias sacanagens E agora tu vira a cara e nega que conhece Por dentro do seu corpo, cê que tá pedindo, repete Que o meu rapapá tu não esquecer Lá no meu queixê, tua perna tremeu Falava não para, não para, não para, malandro Chamava meu vulgo bem alto, gemendo e xingando Baby, já tô alteradão Foi várias caipinhas de limão Tô quase caindo no chão Acho que a mesa é a carne do seu Baby, já tô alteradão Foi várias caipinhas de limão Tô quase caindo no chão Mas é que a mesa era cair no chão A gente no love quente pegando até de manhã Seu olho azul virando, aí eu virei pano A gente no love quente pegando até de manhã O nome dele é Henry Freitas Chão de avião, Fortaleza Joga a mão pra cima e faz No meu rapapá tu não esqueceu Lá no meu queixê, sua perna tremeu Falava não para, não para, não para, malandro Chamava meu vulgo bem alto, Fortaleza Só nós, só nós, só nós, só nós Hoje é o chão de avião A gente no love quente pegando até de manhã Seu olho azul virando, aí eu virei pano A gente no love quente pegando até de manhã Esse é a terapia com o comandante Mãozinha pra cima, senhor Oi, oi, oi Ei, Freitas Charabias Esse é a terapia com o comandante Faz barulho com o comandante Fortaleza, obrigada Repertório novo da terapia PIXBET Toca que eu quero ouvir Tá, então tá Era alguém parecido, seu sapato teve voa Tá, então tá Então explica essa foto sua Calou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que você joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vem de tudo nessa vida A gente que gosta de tapia, alguns de carim Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E as mentiras que cê fala Puta, promoções! Júlio Fofão, Pedro Fofinho, Café de Lima! Henrico! Calou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carim Mas seu fetiche é pra ir Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala E reflete Alangamento da cachaça caranguejo Cê vai tomar muito no seu jão Cachaça caranguejo Para de ficar Me atualizando do que eu não perguntei Não sei se você sabe, mas ela é minha ex Ela só tá tentando me esquecer de vez Quem nunca Terminou e foi pra bagaceira Beijou a balada inteira Quem nunca Pois tomei um mundo de besteira Umas em direta alheia Eu sei que vai ser foda pra ela ficar feliz Sem mim Mas a vida é dela e sinceramente Eu não tô nem aí Não me interessa o que ela fez Ou deixou de fazer Em ela vejo que ela bebe Os tipos de rolê Deixa ela viver Não me interessa o que ela fez Ou deixou de fazer Em ela vejo que ela bebe Os tipos de rolê Deixa ela viver Deixa ela viver Tentando me esquecer Todo vira terapia Mas o sucesso me refleta Alô Recife, 25 de maio Eu tô chegando Quem nunca Terminou e foi pra bagaceira E beijou a balada inteira Quem nunca Pois tomei um mundo de besteira Umas em direta alheia Eu sei que vai ser foda pra ela ficar feliz Sem mim Mas a vida é dela e sinceramente Eu não tô nem aí Não me interessa o que ela fez Ou deixou de fazer Em ela vejo que ela bebe Os tipos de rolê Deixa ela viver Não me interessa o que ela fez Ou deixou de fazer Em ela vejo que ela bebe Os tipos de rolê Deixa ela viver Deixa ela viver Tentando me esquecer Excelência Langerri Junto com a terapia Tentando me esquecer A partir de agora Seu sossego já era Vai começar a terapia Pedro Feitosa é o nome dele Ele é campeão da terapia Você sabe, né? Meu patrão Breno Marovino Excelência Langerri Vai Pois é o terror do Kama Sutra Aquariano nato Quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga Me desculpa BH é pequeno Minha mulher Anda junto Eu tentei Não ser moleque Com você Eu tentei Mas quem não erra Em dois mil e Não dou confiança Pra picante Ah Esqueci de falar pra ela E o lance é um lance Essa paixão Foi muito puta Ontem eu era o amor Da sua vida Hoje eu sou filho da puta Ela chegou pra mim E me falou assim Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tô tentou me explanar O grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Neste minhas Eu disse no meu Instagram Essa bunda e preta Não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Quer me ver de todo jeito No meu Instagram Essa bunda e preta É segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade E quer me ver de todo jeito Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar O grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já peguei a maioria Neste lance que cê tá Ei, 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 ei O batadilhinho Alô Ivanísio, meu amigo Lucas Alcântara E aí que dá morte Mandou bombô Ela sabe que eu sou desacato Maluqueiro nato Cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu pato Vamos custar no sol Nós marquinha queimam baseado Com punha da temperatura E o coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa pra lá, Lomiro, vai Eu vou passar gelinho no seu corpo Pra cagar a gasolina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez Senta de novo Vai se apaixonar No bandido periculoso Vai se apaixonar no bandido periculoso Vinte e cinco de maio Tem a raia do Henry Recife Terapia junina Sossego acabou Pra você curtir a vontade No seu São João Ela é de ares Me deixa nos ares Não tem coração Dá bingo ao leão Ela tem suas fases Sereia dos mares Seu gemido é uma canção Seu corpo é um violão Se ela não deu corda Acorda Se toca Se sai Olha, tá bom demais Dava, mas Quem sabe? O que será que passa na cabeça dela Insaber que é a Mona Lisa da Favela Quando Deus te desenhou Tá me escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davide O que será que passa na cabeça? Derem saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenha Tá me escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davide Ultra promoções RG Music R10 Produções R10 Estúdio Toca que eu quero ouvir Se ela não me acorda Acorda-se Toca-se e sai Olha tá bom demais Ba-ba-ba-ba-maí O que será que passa na cabeça? Derem saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenha Tá me escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davide O que será que passa na cabeça? Derem saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenha Tá me escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davide Vinte e cinco de maio tem Arralhado em A terapia junina Tô chegando no Recife Te encontro lá, hein Uh! Departamento novo Tudo vira terapia Vai, reflete Você vive me procurando nele E hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia Você tá querendo me comparar É ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pela roupa, a cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu devido Duvido que ele te amou Mais do que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo cacheado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo cacheado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado É ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pela roupa, a cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mais do que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo cacheado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo cacheado Sei que ele quer ser eu Não deixa ele saber E ainda ama o seu passado Procura-se um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se Uma resposta Pro te amo depois Duma noite Que ultimamente não volta Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que O seu online Não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando Dedo botendo na tela Ponto aleatório Chegando Mas essa saudade Só que tô carregando Enquanto você deve tá Caçando bateria com outro fulano Eu tô com saudade Do seu digitando Dedo botendo na tela Ponto aleatório Chegando Mas essa saudade Só que tá carregando Enquanto você deve tá Caçando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá Caçando bateria com outro fulano É patrão, B no mar ouvido Toca que eu quero ouvir Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que O seu online Não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando Dedo botendo na tela Ponto aleatório Chegando Mas essa saudade Só que tô carregando Enquanto você deve tá Caçando bateria com outro fulano Eu tô com saudade Do seu digitando Dedo botendo na tela Ponto aleatório Chegando Mas essa saudade Só que tô carregando Enquanto você deve tá Caçando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá Caçando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá Caçando bateria com outro fulano Tudo vira terapia É o Henrique Freda Farinha de baby maliciosa Marquinha de pinta toda gostosa Me apaixonei Quando bateu nosso olhar Primeira vez Me vinciei Quando beijei Opa desceu E a gente fez Um poke, 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 poke E o corpo suando Jogando forte E a cama balançando I love you baby Quando tu perde mais Eu fico crazy Esse teu ai, ai, ai I love you baby Quando tu perde mais Gemendo no vidinho Bota, ba Eta, porra I love you baby Quando tu perde mais Eu fico crazy Esse teu ai, ai, ai I love you baby Quando tu perde mais Gemendo no vidinho Bota, ba Bota, ba Alô amiga das praias Se é amigo júnior mano É Tonho Neto O nome dele é Pedro Feitosa Toca, meu campeão da terapia Farinha de baby maliciosa Marquinha de pinta toda gostosa Me apaixonei Quando bateu nosso olhar Primeira vez Me vinciei Quando beijei Opa, desceu e a gente fez Opa, 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 opa A gente suava A cama balançando Fortaleza Joga em cima e diz I love you baby Quando tu perde mais Eu fico crazy Esse teu ai, ai, ai I love you baby Quando tu perde mais Gemendo no vidinho Bota, ba Bota, ba I love you baby Quando tu perde mais Eu fico crazy Esse teu ai, ai, ai I love you baby Quando tu perde mais Gemendo tu Joga a mão pra cima Fortaleza Mais um sucesso do Enfrentas Pink Sprat Cachaça Caranguejo Excelência Lingerie Marte Drive Todo mundo junto com a terapia Quando ela fala adeus O adeus não volta atrás Entre amor e a solidão Ela namora a paz Ela perdoa o tombo Mas não esquece a queda Sorte se ela não devolver Na mesma moeda Vai pra academia e posta pago Pra movimentar os comentários Ali ela faz a seleção Se ela leva pra vida Ou leva pro quarto O signo dela é vida louca Mas não é qualquer beijo Que tira sua roupa É ela A dona da porra Do coração dela É ela Que paga suas contas E seus combos de festa É ela Que escolhe os caras Que pega e que me der É ela Que te chama de vida Mas a vida dela é dela É ela É ela Tudo vira terapia Do sentimento É mais uma Que se ela não devolver Ela perdoa o tombo Mas não esquece a queda Sorte se ela não devolver Na mesma moeda Vai pra academia e posta pago Pra movimentar os comentários Ali ela faz a seleção Se ela leva pra vida Ou leva pro quarto O signo dela É vida louca Mas não é qualquer beijo Que tira sua roupa É ela A dona da porra Do coração dela É ela Que paga suas contas E seus combos de festa É ela Que escolhe os caras Que pega e que me der É ela Que te chama de vida Mas a vida dela é dela É ela Faz barulho Faz barulho, Fortaleza Pra beber, pra amar Já sabe Tem que ser com a refreta Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Iria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou do peado E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo É te irresistante Gostaram nosso amor Uma instante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que cê faz assim Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingi que não viveu Toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto Pra não ir embora Mas tenho que seguir O meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu Toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto Pra não ir embora Mas tenho que seguir O meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que é só me chamar que eu vou Luiz Bala Bora Lovim Emigo Jessé Todo mundo chora Bora Léo Pra beber, pra amar É que faz tempo que cê me ligou E eu fiquei aqui a procurar Motivos que justificassem A tua falta, amor Não é pedindo pra você ficar Mas se quiser eu nem vou reclamar E o que no fundo que o meu coração Quer dizer é Eu te amo demais E tudo que eu faço Me lembra você Enquanto você me dizia Iria ser pra sempre nós O mundo acabava em promessas E ainda estamos só Cada vez especial A todos os meus fã clubes Amo vocês, hein Essas daqui vocês gostam demais Uh, 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 uh Isso aqui é pra você ouvir Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar Mas no fim Vai deixar Bota no fogo Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer E tudo vai dar certo Eu sou pescador Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor É o Henry Fredas Pra beber e amar É o Henry Fredas É pra apaixonar R10 Estúdios Grafando sempre a terapia O intérfone tocou O poteiro falou Que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho E perguntou quem era Eu só falei que ligar enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu E o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu E era hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho enxagado Só me disse até seu amor te espera lá em baixo Sucesso dos meus parceiros E perguntou quem era Eu só falei que ia ligar enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Agora ela entendeu Porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que era hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho enxagado Só me disse até seu amor te espera lá em baixo Nego de Beto Genuí China mania Netinho Pereira Mais um sucesso do Henrique Freitas Pix Pet O sentimento com a terapia Alô Tadeu Meu amigo Júnior Se quiser Te passo o contato De onde vende meu perfume importado Pra você passar na cama Quando for dormir E ter a falsa sensação Que eu tô do lado Não quero me sentir culpado De sair inteiro Dessa relação com alguém Que saiu Só os cacos Pra te provar Que eu não sou foda Só dentro do quarto Pra tu não sofrer Deixei planejado Um te amo gravado Se pra ter saudade É só dar pleno áudio Pra tu não sofrer Deixei planejado Um te amo gravado Se pra ter saudade É só dar pleno áudio É só dar pleno áudio Isso aqui é a cara do meu amigo Deixei planejado Deixei planejado Deixei planejado Um te amo gravado Se pra ter saudade É só dar pleno áudio É só dar pleno áudio É só dar pleno áudio Forroção Forroção terapia Forroção terapia É só dar pleno áudio Estou apaixonado Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes Às vezes me pergunto Pra não ir Coração partindo Lábios divididos De amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor Lábios divididos Misc Show Alô João Líder da música Music News Todo mundo com a terapia Minuto da música Toca que eu quero ouvir Carícias e declarações de amor De testemunha ao nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Ou vou voltar a viver Pois sem você Minha vida fazia Sem graça Como um bom dia sem sol Vou sair te ver agora Ou vou voltar a viver Ou vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Essa baby Fico perdido É patrão Patrão Júlio Galegui Segura meu filho Luiz Bala Ele encosta Donizio Vinte e cinco de maio tem Arraia do Henrique Recife Na terapia junina Cachaça caranguejo Hoje eu chorei em meu quarto Ao ver seu retrato Lindo na parede É tanta saudade Que no peito invade amor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Chego do trabalho Tomo banho E saio A noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar E eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você Que vou viver Essa paixão Eu sou completamente Louco Por você Eu não consigo Nem pensar Em solidão Eu só penso Em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor Um abraço Um abraço Amigo Vintal Dorel Natarreal Balairande Filipe Todo mundo pra terapia Aí vem terceiro na representação Equipe de vaquejada Ultralivio Uai Mais um caminhão Chegando do Maranhão Congado Sabado Val quebrou Hoje nós volta Pegado Tá tendo prédio Serra Embaixo do Juazeiro Fecheiro Na brasa E a carne Subiu o cheiro Em velho E tem novo Dançando Becoladinho Nós tamando cana E tira gosto Com doicinho Parrada Cidade é bom Praia pagode Balada Mas a raquejada É a raquejada Galera do Teriro É diferenciada Mas a raquejada É a raquejada Parrada Cidade é bom Praia pagode Balada Mas a raquejada É a raquejada A galera do interior É diferenciada Mas a raquejada É a raquejada Vai Terapia na raquejada É a raquejada Vem trabalhando Segura meu filho Edu Feitosa Vai Segura meu campeão Na terapia Vamos mais um caminhão Chegando do Maranhão Vou esbalar Sábado O pau quebrou Hoje nós volta Pegado Vendo pé de serra Embaixo do Juazeiro Fecheiro na Brasaria Carne subiu o chino Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Nós tamando Coritino Gosto coladinho Parrada Cidade boa Praia pagode Balada Mas a raquejada É motherfckernada Galera do interior É diferenciada Mas a raquejada É واquejada Parrada Cidade boa Praia pagode Balada Mas a raquejada É units είναι fear Galera do interior É diferenciada Mas a raquejada É spaquhada É earthquakejada Da braça é lack ofulgar das praias Master Drive para Júnior Galegui Meu patrão é meu filho, Parazão tá na área